Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Marco Antônio e este é o canal Vida Contemporânea. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma resenha de um perfume muito intenso, porém bem polêmico, da Natura, que é o Essencial Oud. Antes de começar o vídeo, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar aqui o sininho também, para receber as notificações de todos os vídeos que eu estou soltando aqui no canal. Estou soltando conteúdos diversos aqui durante a semana e se inscrevendo você vai ficar por dentro de todos estes conteúdos. Neste vídeo eu vou passar para vocês a resenha do produto, vou apresentar a embalagem, vou falar também as notas olfativas que compõem este perfume, as minhas opiniões, se é um bom presente, se é um bom perfume para você da Blind, quer comprar no escuro e muito mais. Então se você deseja saber essas informações, é só permanecer aqui no vídeo. Para começar, vou passar aqui para vocês as notas olfativas, já tenho aqui a minha colinha do site Fragrântica, se você ainda não conhece esse site, vou deixar aqui na descrição o link clicável para você entrar e conhecer esse site que tem todas as informações praticamente de todas as fragrâncias. É um site muito legal e eu já estou aqui aberto no meu computador e eu vou passar para vocês a pirâmide olfativa do Essencial Oud masculino da Natura. Notas de topo, açafrão, cardamomo e bergamota. Notas de coração, canela, pralinê e gerânio. Notas de base, Oud, bálsamo de copaíba, patchouli, sândalo, cedro e almíscar. E ele é considerado pela Natura um perfume amadeirado masculino. Antes de falar da fragrância, eu vou apresentar para vocês a embalagem e o frasco do produto. A embalagem é essa daqui, é uma embalagem muito bonita, vem com esses desenhos aqui triangulares, né? Seguindo aí a linha Essencial, né? Da Natura. Tem esses tons de azul com cinza ou um azul um pouco mais claro, bem bonito. Aqui na frente, Essencial Oud Natura. Aqui as informações, né? O detalhe aqui para quem é deficiente visual poder ler o perfume. E aqui as informações do produto. E aqui está falando, olha, é um amadeirado intenso. Então tem três bolinhas marcadas, quer dizer que ele tem uma intensidade boa. E aqui atrás, informações técnicas do produto. O frasco é esse daqui. É um frasco no tom de azul. Aqui no vídeo está apresentando preto, porém ele é um tom de azul. Deixa eu ver se eu pego aqui um reflexo do sol. Ah, está um pouco difícil. Mas ele é um azul que segue um pouco o azul da caixinha. A tampa é preta, dá para você ver o líquido lá dentro, tá? Não é fosco nem nada. Aqui na frente vem Essencial Oud da Natura. O borrifador é douradinho, tá? Funciona super bem. E a tampinha preta com o embleminha aqui da Natura também, bem legal, bem bonito. Assim que eu passo esse produto na minha pele, tá? Esse perfume, eu sinto sim uma saída bem especiada. Um pouquinho do cardamomo, um pouquinho cítrico, porém não dura muito tempo. Ele já vai direto para o Oud. O Oud aqui reina. É uma madeira muito boa. É uma madeira bem requintada. É uma madeira muito cara. É uma madeira que é muito utilizada em perfumes indianos, perfumes assim nessa vibe. E aqui a Natura conseguiu chegar num resultado muito semelhante, muito digno, muito bom mesmo. E é um perfume que tem um aroma de Oud o tempo todo, tá? Ele sai sim um pouquinho especiado, um pouquinho do cardamomo, um pouquinho aromático aí por conta do cardamomo, um pouquinho cítrico. Porém, em menos de um minuto você já começa a sentir aquele Oud bem forte, bem intenso. E ele vai até o final, justamente porque o Oud está na base do perfume. Então ele já vai praticamente para a base e ele fica aí até acabar na sua pele. Porém, se você reparar um pouquinho mais, dá para sentir sim um pouquinho do calor da canela. Dá para sentir sim um pouquinho do conforto ali do almíscar, que traz aquele conforto. Ele é um perfume adocicado, porém nada gourmand. Ele é um perfume doce na medida certa, da forma que eu gosto. Então ele tem sim esse certo do sor, com essa madeira Oud bem intensa. Dá para sentir também um pouquinho de um certo amargorzinho, que eu acredito que vem desse açafrão, que tem logo na nota de saída. Então na minha pele é isso, ele começa um pouco fresco, mas é bem rápido. Logo ele vai para o Oud e depois você vai sentindo as camadas dele, através das outras notas que compõem. Um pouquinho de doce, um pouquinho de cítrico, um pouquinho, como eu falei, de azedinho, amarguinho, com esse açafrão. É um perfume muito gostoso e você sente essa nota de Oud bem evidente. Sobre a proposta desse perfume aqui, acredito que a Natura desenvolveu para ser um perfume para chamar atenção, para ser um perfume marcante. Ele não é um perfume para o dia, de forma alguma. Ele é um perfume feito para ocasiões especiais, para ocasiões mais formais, até encontros, baladas. Enfim, ele é um perfume que tem uma boa qualidade e eu acho que as propostas dele são essas. Nada de dia a dia, trabalho, enfim, porque pode desandar, principalmente se você trabalhar durante a tarde, aquele calor mais intenso, ele pode te fazer um pouco mal. Então, os locais de uso sendo esses, mais à noite, mais formais, um pouco mais arrumados, o segmento de looks que eu acredito que acompanha esse perfume são roupas mais formais, né? Ali, no máximo, a calça jeans, um tênis, mas até mesmo um terno, uma roupa mais social, eu acho que cai super bem. Agora, sobre fixação e projeção, é que tem um pouquinho de polêmica, na minha opinião, porque eu já vi muita resenha sobre esse perfume, já vi muitas pessoas dizendo que teve que passar para frente porque não consegui usar, por ser um perfume extremamente intenso, marcante, muito forte. Ele teve uma mudança de frasco, tá? Tem pessoas que tem no frasco antigo e tem pessoas que tem no frasco novo, que é esse daqui, porém, eu já pesquisei e dizem que não mudou a fragrância, somente o frasco. O que eu achei desse perfume é que ele fixa muito bem, realmente. Ele fixa aí por mais de 8, 10 horas, 12 horas, tranquilamente, dependendo da ocasião, do dia. Claro que se você passar durante o dia, ele vai evaporar mais rápido, depende também da sua pele, tá? Na minha, eu já utilizei ele de noite e ele durou aí por mais de 10 horas. Mas eu utilizei ele também para testar durante a tarde, estava fazendo um pouco de calor e ele durou menos, por volta de 8 horas. De qualquer forma, está muito bom no quesito fixação. Agora, em projeção, como eu falei, eu já vi pessoas que me disseram que já teve que doar esse perfume, passar para frente, que sufocou, que passou para ir trabalhar 3 borrifadas e sufocou, não conseguiu usar, enfim. Comigo, isso não aconteceu. Eu utilizei esse perfume aqui, 6 borrifadas e entrei num carro, tá? Isso durante a tarde, quando eu estava testando, e entrei num carro com mais 3 pessoas. Não sufocou ninguém, não me sufocou. Então, eu acreditava que ele seria um perfume mais bombástico no quesito projeção. Sim, ele tem uma projeção muito boa, que dura aí por mais de 1 hora e meia, 2 horas, você consegue sentir ele vivo e bem intensamente. Porém, eu achei que ele não projetou essa bomba aí, como falaram na internet, como eu vi muitas pessoas dizendo. Não sei se é o meu, não sei se é problema de lote, não sei se as pessoas também exageram um pouquinho na hora de falar que o perfume é uma bomba, que sufoca, que morre. Não sei se é bem por aí. E também a gente sabe que com o tempo, né, se você deixar ali o perfume de cartigo, ele vai macerando as notas, ele vai ficando mais intenso. Pode ser que o meu chegue e acesse essa bomba explosiva aí de projeção daqui a alguns dias. Então, eu vou deixar ali guardadinho. Qualquer coisa, eu volto pra falar pra vocês. Agora, se esse perfume aqui é um bom perfume pra dar blinde, né, que é comprar no escuro, sem conhecer a fragrância antes, até presentear alguém sem conhecer antes, acredito que não, porque ele sim é um perfume bem marcante, bem amadeirado, bem quente, bem especiado, aromático, bem assim, intenso. Então, por ele ser bastante intenso, eu recomendo que você prove, experimente, recomendo que você experimente na sua pele antes, né, conheça bastante sobre esse produto antes de comprar no escuro. Esse daqui eu comprei no site da Natura e eu paguei R$129,00, ele tava na promoção, porque o preço de tabela dele é R$196,00. Então, este foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Quero que vocês comentam aqui pra mim se vocês conhecem e se tem esse perfume, o que vocês acham da projeção, se ele realmente é uma bomba aí na sua pele, né, bem tensa, assim, que te deixa sufocado. E as suas opiniões sobre esse perfume, deixa aqui que eu quero saber. Não se esqueça também de se inscrever no canal pra ficar por dentro de todos os conteúdos que eu estou soltando aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!